Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Discutir e propor novas ideias para um sistema tributário mais igualitário. Este é o foco da primeira edição do Fórum Internacional Tributário 2018, que reúne especialistas de 14 países de quatro continentes. O Fórum, que vai até quarta-feira, tem como eixo central a desigualdade social causada pelo atual sistema tributário, que taxa mais o consumo do que a renda e o patrimônio. Segundo especialistas, isso vai na contramão daquilo que acontece nos países mais desenvolvidos. É um ponto fora da curva do ponto de vista da justiça tributária. Porque os países que têm uma desigualdade da renda menor, os países europeus, eles combinaram tributação, que a gente chama progressiva, porque taxa mais quem ganha mais, e estado de bem-estar social. Esse é o segredo desse país. Aliás, o estado de bem-estar social, nesses países, responde por mais de dois terços da redução da desigualdade. Para o pesquisador irlandês Mark Morgan, a tributação brasileira tem exceções que parecem beneficiar as pessoas com maior renda. A audiência no Senado Federal fez um balanço de quase um ano e meio da vigência da Emenda 95, que estabelece um teto de gastos por parte da União, impedindo que investimentos em políticas públicas sejam acima da inflação do período. Setores como educação, transportes públicos e até mesmo verbas destinadas ao combate à violência contra mulheres e jovens estão sendo cortadas. Leonardo Pinho, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, citou as perdas na saúde. São mais de 400 bilhões que vão ser retirados da saúde. E como eu falei aqui, a saúde no país, o SUS está tudo bem, nós não temos que ampliar serviços? É óbvio que não. Então, o que a Emenda Constitucional 95 vai fazer é tirar mais ainda, enfraquecer mais ainda o direito universal à saúde previsto na Constituição brasileira. Na Justiça, os cortes também são grandes. Representantes da Defensoria Pública acusam o governo federal de abandono, um setor que historicamente já recebia poucos recursos e conta com poucos advogados e profissionais, e que agora tem que se desdobrar para atender a população. Os mais pobres acabam prejudicados e também os trabalhadores informais, como os catadores. O problema dessa PEC é que ela traz um refluxo social, que ela trabalha para trazer o caos e toda essa inversão social desses aumentos que nós temos pós-democracia, quando nós avançamos para esse processo democrático de participação e de pleno direito enquanto cidadão brasileiro. Essa PEC, ela ataca o processo, ela ataca diretamente o processo de justiça e de liberdade do povo poder desenvolver, poder crescer. Visibilidade à causa dos refugiados. Este é um dos principais objetivos da Copa dos Refugiados, organizada pela ONG África do Coração. O Brasil não é fácil para brasileiros e nunca vai ser fácil para nós. Por isso, pensamos numa ideia, numa linguagem universal, de onde todo mundo se abraça quando entra a gole, se unem as raças, os políticos, os religiosos. Muitos não nos veem como sujeitos de direito, mas sim aquele olhar de caridade, de ajudar. E esse evento é muito importante justamente para isso, para mostrar que nós estamos aqui, nós precisamos de oportunidade. A organização do evento também contou com a ajuda de alguns voluntários. A minha perspectiva é que com essa vinda dessa galera, eu aprendo muito e essa galera está contribuindo tanto para essa visão de pan-africanista ou de outras perspectivas, mas vem para ensinar muita coisa para esse estado e para esse país também. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. Música Música